Eu vejo que a insatisfação, ela não te deixa estagnado, por mais que a mente venha e diga que você está parado no mesmo lugar, que você não caminhou nada, toda essa coisa, porque você, através dessa insatisfação, você prossegue, você continua e você não está, já não está mais ali à mercê de todas as coisas que você, antes, te dominavam, né? E te mantinha com uma mente tacanha, preso na mediocridade, então essa insatisfação te deixa ver a coisa, porque eu vejo assim, que a gente fala do looping e tal, mas a pior coisa que tem é você não perceber a coisa, se acomodar, ficar ali numa zona de conforto e parar. Desconfortante, zona de conforto. Aí eu sempre lembro daquela frase do Trigueirinho, o importante é prosseguir, é isso que é importante. Mas aí é aquela coisa, a mente, ela vem e diz que você não está vendo nada, que imagina, isso aí é loucura, toda aquela coisa, né? O imaginal tenta, ele tenta desqualificar o processo de descondicionamento. É, porque, na verdade, como você não está fazendo as coisas que você sempre fazia, que são da esfera dela, ela acha que você não está fazendo nada, acha que você está parado, que você não... Pô, mas o que é isso? O que que... E, de fato, o que a gente fazia antes, a gente não está mais fazendo. Então, pra ela isso é uma afronta, onde já se viu, né? Você não está mais se identificando. Não, isso está ameaçando a integridade dela, a existência dela está ameaçando. É, como você não acredita mais em Deus, não acredita mais em reza, não acredita em promessa, em práticas espiritualísticas, em passos, em crenças, não acredita no que a imprensa está dizendo, o que o governo está dizendo, você não acredita em mais nada disso. Não acredita em nada, você só está ali a nível de informação, mas aquilo já não entra mais. Só pra constatar o falso da estrutura, do funcionamento da estrutura. Pelo menos eu olho hoje aqui e vejo como tudo é distorcido, né? Tudo é distorcido. É tudo manipulado, tudo controlado, a favor do próprio sistema. Você vê a inversão de valores, aonde que um assassinato pode ser tragédia. Tragédia é algo que ocorre por si. Assassinato é algo completamente diferente. Então você olha pra tudo isso e vai percebendo o falso em tudo isso. Essa insatisfação vai abrindo o poder de clareza, de percepção do falso. É porque aquilo lá foi um assassinato a sangue frio, a mão armada, né? Mais de uma pessoa contra uma, sem a outra poder se defender. Aquelas barbáries que a gente vê. E aí eu vejo que a mente com tudo isso, que a gente vai percebendo, ela sente a morte dela iminente. Ela sente que ela tá ameaçada. E aí esperneia, grita. Ah, porque, ah, que droga, que de novo a mesma coisa. Ai, que saco, ai, ai, ai. O mais interessante é que ela tenta desqualificar o processo de descondicionamento. Veja como isso é um fato, que a gente tem apontado vários filmes mostrando isso, né? Você tem duas cenas, dois filmes, que mostram bem a mente adquirida, né? O imaginal, tentando desqualificar o processo de percepção do falso que tá ocorrendo e que tá produzindo essa insatisfação com o falso, certo? Enquanto não era visto como falso, havia uma satisfação. A partir do momento que você viu que é falso, natural entrar numa insatisfação. Então, o filme Revolver, naquela parte do elevador lá, né? Você não é nada sem mim, meu irmão. Quem é você sem mim? Não é isso? Você vai confiar neles. Eu que tô certo, eu que sempre vivo aqui com você. Infelizmente. E aquela outra cena também no filme O Poder Além da Vida. Em que tem aquele confronto no alto da torre. É, na torre. Você vê, né? Tanto o filme Revolver, né? Ele tá na torre do elevador ali, lá no alto. E o outro também. Então, tá me apresentando que ali é uma percepção além do nível da estrutura social. Lá naquela cena também, o ego também tenta, né? A mente adquirida também tenta convencer. Convencer ele que ele não podia viver sem a mente. Que a mente adquirida era a única coisa que ele conhecia. E ela tenta fazer ele cair de novo no sono. Cair de novo na cama. Então, é natural ocorrer isso daí, pra que você não tenha uma compreensão. Do que é que tá preparando pra você, essa é a insatisfação. Exatamente. Ela não deixa você ver a insatisfação como um sintoma de restabelecimento de sua sanidade mental e emocional. É. A estrutura toda faz você pensar que a insatisfação faz parte de um estado depressivo. E não de um processo de elucidar, de esclarecer, de perceber o falso no falso. É isso que eu vejo. Ela vai te apontando, né? E até mesmo um termômetro. Ela vai te dando os alertas de que tem alguma coisa errada, que não é isso. Ela vai dando. Principalmente no início, né? É muito comum isso. Mas aí chega num ponto que aí não adianta mais. Por mais que o imaginal venha a querer dizer um monte de coisas, você fala, tá bom, você que sabe. Eu não acredito nisso mais, né? Porque foi-se o tempo que a gente se identificava com o imaginal achando que era o imaginal. Sim. Ele vai perdendo o poder de controle sobre você. Quanta culpa, quanta coisa você acreditando que você era aquilo, né? Hoje já não tem mais espaço pra isso. É interessante que você vai deixando de ficar insatisfeito até com o próprio conteúdo do imaginal. O que não significa conformismo. Não. Significa também que do mesmo jeito que você não dá mais atenção a essas coisas que a sociedade está trazendo, que você percebe que são imaturas, sem sentido, não apontam pro real, você também olha do mesmo modo pro que está passando no imaginal e no sensorial. Exatamente. É porque você vê que no fim das contas, tudo é fruto do imaginal. Sim. A própria sociedade, ela foi gerada através da identificação com o imaginal. Sim. Os imaginais pessoais se socializando. É. Se uniram e... Naquela imaginação. E fundaram uma organização ali, muito bem controlada, muito bem manipulada, por mentes que viram, mas foi deturpada a coisa e aconteceu. E eles não querem a gente fora dela. Então, a sociedade quer a gente ali, dentro daquilo. A sociedade marginal dentro do... Quando não quer dar um jeito de prender você, né? É, quer você preso naquilo. Por isso que é tão ali, o canto da sereia é tão forte. É, mas que a observação passiva não é ativa, entra aquela coisa, o canto da sereia é doce, mas já não mais encanta. E o sentido do real já não mais espanta. É, sem saber que a sereia é só imaginal também, não existe. É, sem saber que a sereia é doce, mas já não mais espanta. É, sem saber que a sereia é doce, mas já não mais espanta. É, sem saber que a sereia é doce, mas já não mais espanta.